A filadinha, olha só. Que maravilha! Obrigado, pessoal. Um aplauso de Rana Grãs para a tradição do Bando Neon. E olha os bebezinhos aí, pessoal. Manu, pergunta como é que eu falo o nome dos três ali. É o Pedro, o Heitor e o Valentim. Ali nossos aplausos para os bebezinhos, pessoal desfilando. Obrigado aos pais que trouxeram as crianças na carrocinha. Aqui, olha só, tem cinco. Coisa mais linda. Olha só. Oi? Isso, pessoal. Olha só as menininhas. Pessoal, vamos aplaudir. Vamos aplaudir as crianças, elas merecem. E as famílias que participam da nossa Chipsy Fest.